E a nossa convidada de hoje é a vereadora Edna Flor do PPS. O nosso assunto é a rejeição da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Câmara na última sessão da segunda-feira. Bom dia, vereadora. Bom dia, bom dia, Alessandra, bom dia a todos. É um prazer tê-la aqui conosco de novo. Muito obrigada. Vereadora, por que os parlamentares votaram contra o projeto da LDO? Porque ela continha erros. E erros que vão desde coisas que podem ser inconstitucionais, são ilegais, porque contrariam o plano plurianual. Então, essa lei, ela é muito técnica, né? E ela é uma lei que tem que guardar uma fidelidade total a um plano que foi aprovado no início da gestão, que é o chamado plano plurianual, né? Pra quatro anos. E nós fomos verificando linha a linha e não batiam os dados. Ou seja, modificaram o PPA sem que ele passasse pela Câmara. Entendi. Porque essa lei original, ela até pode ser modificada, porém tem que passar pela Câmara. Pois é, mas um dos argumentos do prefeito é que ele tem aquele percentual que ele pode remanejar. O percentual, se não me engano, acho que é de 15%, é isso? Isso, na verdade, ainda é de 25%. Ainda é de 25%. Isso. E ele argumenta que ele pode fazer esse remanejamento pra sanar essas distorções entre o PPA e a LDO. Ele pode sim, ele tá fazendo uma confusão, né? Porque assim, ele pode sim remanejar até agora em 2015, a autorização foi de 25%. Certo. Mas isso no orçamento de 2015. Ah, tá. Nós estamos falando, quando a gente fala em LDO, e nós estamos muito tristes, é muito importante que a imprensa, né, está convidando pra esses esclarecimentos, porque tudo que nós estamos falando em relação a LDO é para 2016, é para o outro ano. Para esse, ele não tem autorização pra modificar nada ainda. Entendi. Agora, Edna, você citou alguns erros que contém na LDO, né, inclusive alguns inconstitucionais. Eu gostaria que você citasse alguns. Além dessa distorção dos valores entre a PPA e a LDO, o que mais vocês viram que está errado? Olha, por exemplo, né, começa pelo valor total do orçamento, da diretriz orçamentária para 2016, né, porque esse valor depois vai ser repetido no orçamento. Nós temos aí quase 40 milhões de diferença que nós não conseguimos entender aonde, né. Foi aprovado em 2016, foram aprovados 455 milhões. O PPA de 2016 vem com 489 milhões. E nós não entendemos onde está essa diferença, né. Fora isso, item a item, nós fomos vendo valores diferenciados e valores consideráveis. Mas não é só isso, né. Nós temos também, a LDO, ela tem metas, ela tem percentuais. Então, ela tem coisas que ela precisa ser medida em metros. Por exemplo, ruas. Quantas ruas vão ser recapiadas? Elas têm que ser medidas em metros. Na LDO, está em percentual. Como nós não sabemos, né, ninguém sabe, eu acho que nem, não sei se o planejamento da prefeitura sabe exatamente quantas ruas nós temos em Aracatuba ainda, sem recapiar. Então, nós não podemos partir de um percentual estimativo e colocar lá 25%. Por quê? Porque os vereadores depois têm que fiscalizar. O Tribunal de Contas tem que fiscalizar. 25% do quê? Então, se nós temos 70 ruas, se nós temos 100 ruas, nós precisamos colocar números que permitam depois verificar, né. Então, essa questão de metas, onde tinha que estar unidade, né, tem percentual, ou pessoas. Então, assim, é tudo muito estimativo que não permite a fiscalização. Então, mas são inúmeros. Conforme a gente vai conversando, outro erro, que aí sim é inconstitucional, ele incluiu, nós vimos pelo menos duas novas atividades que não foram previstas no PPA. O atende fácil, que já foi aprovado pela Câmara, que, né, eu penso, que está quase pronto, eu penso até que não seria prioridade, porque a prioridade seria as UPAs, seria o atendimento na área da saúde. Mas essa é uma outra discussão que nós não podemos falar em legalidade. Aí é uma questão política, que também, né, nós questionamos. Mas é uma outra coisa, falando em legalidade, o atende fácil, ele pode ser construído? Pode. Só que nós temos que alterar o PPA, se a gente for incluí-lo como uma nova, um novo serviço da Prefeitura. Se ele fosse só a extensão do serviço de administração, tudo bem, não precisaria. Mas no PPA de 2016, ele inclui uma folhinha lá, para a população entender, que ele não poderia. Porque, para incluir essa folha, ele teria que ter criado no PPA. Não criou. E isso pode dar implicações até para o próprio prefeito. Para o próprio prefeito. E só mais um exemplo, a sede do DAIA, da autarquia DAIA. Não sei se é prioridade para o executivo, né, construir uma sede para a autarquia do DAIA, que é essa aí que deve fiscalizar a Samar, né? Mas que nunca multou a Samar, né? Mas que nunca multou a Samar. Pois bem. A Samar presta um belo serviço, pelo visto. Com vários questionamentos, a população, né? E não tem nenhum questionamento da agência que a fiscaliza. Pois bem, está sendo prevista a construção de uma sede para a associação, para a autarquia, né? Que se chama DAIA também, para confundir nossa cabeça. Então, para essa autarquia, está sendo prevista aí a sede. Ok. Só que não tem isso no PPA. Então, incluir um novo serviço que não pode. Então, assim, são erros como estes. São vários, né? São vários. Agora, Edna, o que me vem à cabeça é o seguinte. Esse projeto foi rejeitado porque vocês conseguiram a adesão do Rosaldo. Sim. Que, no passado, ele teve uma postura aliada à base governista, né? Ele era um aliado do prefeito. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Se tantos erros vocês detectaram nesse projeto de lei, e no passado, houve votação de projetos com tantos erros também? Porque vocês não tinham a maioria da oposição, né? A maioria era governista e a LDO sempre foi aprovada. Muitas vezes com alguns questionamentos por parte da oposição, mas ela nunca deixou de ser aprovada. Olha, uma excelente pergunta, e eu faço duas observações aí nessa resposta. Primeiro, sempre houve. Houve até uma vez que o Legislativo fez 1.500 emendas, 1.300 e poucas, quase 1.500 emendas. O que o prefeito fez? Vetou. Eu me lembro disso. E o veto foi mantido. Eu me lembro disso. Então, assim, agora eles vêm com esse argumento. Olha, mas por que os vereadores, então, não fizeram emendas? Nós até fizemos algumas. Eu fiz uma, por exemplo, para diminuir esse percentual que agora nós estamos propondo que seja 15%. Ah, tá. É uma proposta, então. Isso. E, na verdade, o que o Tribunal de Contas recomenda, Alessandra, é que não seja nem 15%. Ah, é? Que seja menos. O percentual que é sugerido, né? Recomendado pelo Tribunal de Contas é que seja próxima à inflação. Ah, de 6%, 7%. Nós pensamos, bom, como ele está com 25%, se mudar para 10%, para 8%, vai ser um choque muito grande. Vamos colocar 15% e ir diminuindo gradativamente, né? Certo. Porém, né, então, isso já a gente vem fazendo há vários anos. O vereador Joel Platibanda já fez emenda, quando o ex-vereador, de 10%. E elas nunca foram aprovadas. Então, assim, nós sempre fizemos emendas e a outra observação é a questão da correção. A gente sempre falou isso, votamos contra, a maioria dos que votaram agora contra, já votamos contra, mas ela vinha sendo aprovada com erros e, por isso, é a quinta vez, segundo uma apuração que nós fizemos lá na Câmara, que o Tribunal de Contas recomenda. Olha, Legislativo, vocês estão aprovando leis com erros. Nossa, Edna, é uma coisa séria isso, né? Agora nós precisávamos, né, dar uma resposta à altura de um poder legislativo. Felizmente, né? Felizmente. E até eu vou te fazer uma pergunta relacionada a isso. Eticamente falando, você como vereadora tem uma atuação aí bastante atuante, né? Não só como vereadora, mas como cidadã também. Agora, como é que você vê isso, né? É uma vitória para o Legislativo, que agora finalmente pode ter uma postura independente. Como é que você vê isso, Edna? Sim, é uma vitória para o Legislativo e é interessante, Alessandra, porque é uma vitória que nos deixa triste. Por quê? Porque tinha que ser o natural, tinha que ser o normal. O normal é um poder, por exemplo, o poder judiciário. Ele não pode ser desafiado pelo Executivo. Ele não pode ser desafiado pelo Legislativo e da mesma forma, né? Podemos ter divergências, podemos recorrer da decisão do juiz, né? Sem nenhum problema. Porém, não podemos desafiá-lo. E ele não pode ser o superpoder. Nenhum dos três poderes, né, da nossa Constituição, ele, nenhum dos três tem um poder sobre o outro. Claro, eles são independentes, cada um tem autonomia dentro do seu espaço. Então, a gente fica muito feliz, né? Eu até aproveito para elogiar muito essa postura do Rosaldo. Eu acho que esse período em que ele ficou fora do Legislativo, talvez ele tenha feito uma reflexão, né, da importância do poder legislativo enquanto poder. E a gente está aberta ao diálogo, a gente quer que a cidade cresça, a gente quer que o prefeito possa trabalhar, a gente quer tudo isso. Só que com respeito ao Legislativo e à legislação, né? Claro. Agora, Edna, o vereador Gilberto Mantovania até fez uma declaração dizendo que o que aconteceu na Câmara, né? A votação, a rejeição da LDO é inconstitucional porque ela tem que ser aprovada de qualquer maneira. É isso mesmo? Ele tem razão em parte. O que que acontece? Tem um texto da lei da Constituição, se eu não me engano, artigo 57, parágrafo 2º, né? Que a gente está lendo muito ele atualmente, que ele fala que a LDO não pode ser rejeitada dentro da sessão legislativa. No artigo seguinte fala isso, né? Dentro da sessão legislativa. Ok. A sessão legislativa, ela termina em dezembro. Então, o entendimento é que até 15 de dezembro a LDO tem que ser aprovada. E mais do que isso, ela tem que ser aprovada antes, né? Na verdade, ela tem que ser aprovada até setembro. Por quê? Porque em setembro entra o orçamento. Então, se a gente não... Nós já tivemos municípios, se eu não me engano, Birigui, que não aprovou o orçamento. Eu me lembro. Aí o prefeito tem... Não tem problema nenhum também, a cidade não precisa fechar as portas. É, até a minha próxima pergunta. É, não precisa pegar a chave da cidade e dar de novo pra ninguém, né? Por quê? Porque a gente pode, lei a lei e pedir autorização na Câmara. Mas é um processo desgastante, que a gente não quer. A gente quer aprovar essa LDO até setembro, se Deus quiser. Agora, a observação que eu faço é a seguinte. Claro, a LDO tem que ser aprovada, mas não do jeito que ele quer. Não necessariamente do jeito. Agora, por que eu digo que o líder, infelizmente, tem razão em parte? Ele erra quando ele diz que tem que ser aprovada. Ora, nenhuma lei tem que ser aprovada quando ela é encaminhada ao legislativo. Claro. Porque o legislativo tem que votar. Se tem que votar... Mas não de qualquer jeito, né? Porque, senão, nós não seríamos... Independentes. Independentes. Teria que só homologar. Então, a gente brinca. Se é só pra bater carimbo, vamos no cartório. É. Não é na Câmara. Exatamente. Não é na Câmara. Boa, boa definição essa. Tá, boa. Ô, Edna, agora eu vou falar de uma questão um pouco mais política, né? O prefeito chamou a decisão da oposição de mesquinharia e responsabilidade. Como é que você recebeu essa declaração dele? Olha, essa e outras, né? Que, sobretudo, um secretário tem feito aí, nós temos a achar, assim, a gente tem respeitado enquanto emoção. Sabe? É um direito, ele deve estar emocionalmente bravo. Já que você falou em secretário, eu vou nomeá-lo, inclusive, porque foi publicado, ele publicou no blog dele, é o secretário de Cultura, Hélio Consolaro, que chamou os vereadores da oposição de levianos. Eu penso que é uma leviandade, né? Afirmar isto, quando, na verdade, no caso do secretário, ele também já foi vereador, o prefeito já foi deputado e ele sabe que deliberações, né? De um colegiado, seja da Câmara, seja da Assembleia, da Câmara Federal, elas estão sujeitas a um resultado contrário. Então, toda essa, né, toda essa argumentação, assim, eu tenho reputado ao emocional. E ao emocional que tem a ver com o momento da prefeitura. E aí nós entramos na questão política, Alessandra. A prefeitura está sem recursos. O dinheiro da prefeitura foi mau gasto. E não sou eu que estou dizendo. O prefeito está aí respondendo, infelizmente, e eu digo isso de coração, infelizmente, há várias ações judiciais, por qual razão? Por mau uso do dinheiro público. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa. São várias. Inclusive, já foi condenado em duas delas, né? Já foi condenado, foi condenado em primeira instância, está recorrendo aí, né? Tem bloqueio de bens, isso nos entristece, porque o bloqueio de bens, ele vai além da pessoa do prefeito, ele atinge família, isso não nos agrada, né? Pois bem, mas ele está respondendo a tudo isso porque usou mal o dinheiro público. Quer que eu mostre onde? Na saúde, a VAP. Alessandra, quantas vezes eu vim aqui? Exatamente. Quantas vezes a gente alertou nesse microfone, na audiência pública da Câmara, pessoalmente ao prefeito, pessoalmente, a várias pessoas da área da saúde, né? O que a VAP fez com o nosso município? Quanto dinheiro foi levado daqui? Estamos aí com roupa sem acabar. Não fosse o dinheiro mal utilizado na saúde, pela VAP, utilizado ilegalmente, como demonstrou a auditoria da CGU. Não foi a auditoria da Câmara porque a Câmara se negou a fazer. E a Prefeitura também teve problemas na área da educação, né? Na área da educação. A compra dos kits escolares, superfaturados, enfim. Muito bem lembrados. Lá no início da administração, já, né? Sim, em 2009, né? Então, a questão dos kits escolares. E não teve mais porque alguma coisinha a gente conseguiu. Por exemplo, de uns benditos DVDs, iam comprar uns DVDs para educação. Gente, 300 reais cada DVD. Eu nunca me esqueço disso. Como é que pode um DVD custar hoje? A gente ia poder ir numa loja de departamentos aqui da cidade e comprar DVDs semelhantes. A 30 reais era 300, né? Depois tivemos reformas das escolas. Tá aí a reforma do Leonisa de Castro, que todo mundo sabe. Com vários problemas. Com o vaso sanitário quebrado que eu vi. E outras escolas também, né? Então, assim, esse mau uso de outras escolas também. Então, essa má administração do dinheiro público fez a Prefeitura chegar onde está a ponto de não se dar o reajuste dos servidores municipais. Então, e agora o argumento é que sem LDO não tem como dar reajuste. Mas a LDO do ano passado foi aprovada e vale para esse ano. A LDO do ano passado foi aprovada. A época de dar o reajuste foi em maio. Em maio nem tinha ainda esse argumento. Então, agora não dá para utilizar isso. Fico triste. Eu visitei o secretário da saúde esses dias. Estou muito brava, Alessandra. Por quê? Porque nós estamos com um serviço maravilhoso na área da saúde, que está sendo feito pelo amor exigente, a duras penas, sabe? Quase que voluntariamente. Professora Adalberta Cavalcante. Pessoa que tem uma história brilhante de, sabe, conquistou o respeito da nossa cidade pelo trabalho que faz. E esse trabalho, ela conseguiu, a dona Adalberta e o amor exigente conseguiram para o município um prédio imenso, lá no Água Branca, um prédio maravilhoso, que foi doado para a prefeitura, para poder fazer um serviço que está acabando. Esse serviço está em fase final, está terminando, porque o município diz que não tem 30 mil reais por mês para colocar lá no trabalho do CAPES infantil, porque todo esse trabalho lá é para que a gente tenha o CAPES infantil aqui para atender criança com transtorno. Que é o Centro de Atendimento Psicossocial, né? Nós não temos psicossocial na área infantil. Nós não temos um local na cidade. Para a saúde mental, nós estamos com vários problemas até para adultos. Sim, até falta de profissionais também, né? Exatamente. E não temos nada com relação à criança. Fora o CAICA, que faz até um trabalho que é do município e que eu reconheço que é muito bom, mas fora o CAICA, que faz esse encaminhamento, nós não temos depois onde fazer o atendimento terapêutico das crianças. Então, o CAPES está aí, já está funcionando há quase um ano, com recursos que o doutor Joel vai atrás no fundo da criança. Com ginástica jurídica, nós estamos para poder acertar essa situação. Pois bem, fizemos. Isso é lamentável, né, Edna? O município não tem, então, dinheiro para a área da saúde, não tem dinheiro para servidor municipal, não tem dinheiro para terminar a escola do Verde Parque. Mas, engraçado, o salário dele foi reajustado, né? As 19 secretarias estão aí, com secretários que também tiveram reajuste de mais de 50%. Sim. Então, é por isso que falta recurso. Não é por causa da LDO de 2016. Tá certo. Edna, infelizmente, eu vou ter que encerrar a entrevista, o nosso tempo já acabou. Eu ficaria conversando com você aqui por muito mais tempo. A gente tem assunto aí para mais de metro, como diz o ditado, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Eu penso que foi o tempo suficiente para a gente ir esclarecendo, né, a nossa população e continuamos à disposição. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada, Edna. Obrigada. Obrigada. Obrigada.